Na semana passada, Elon Musk surpreendeu a todos quando alertou cidadãos norte-americanos que se eles não votassem em Trump, esta seria a última eleição. Alguns podem pensar que esta é uma fala alarmista, mas se você parar para pensar, os cidadãos norte-americanos vão ter que esperar mais quatro anos para poderem votar, para poderem escolher quem vai ser o presidente do país. E convenhamos, muita coisa pode acontecer em quatro anos. O Covid-19 nos ensinou que a história da humanidade pode mudar de um dia para o outro. Agora eu quero que você pare e pense no que está acontecendo no mundo atualmente. Eu sei que as mídias sociais muitas das vezes tiram a atenção, nos fazem esquecer a realidade, porque nos entretemos com vídeos engraçados, músicas, dancinhas e por aí vai. Esquecemos aquilo que de fato está a acontecer no mundo. Mas se você viu as notícias, recentemente você vai perceber que se fala de um suposto envio de tropas norte-coreanas à Rússia. E se isso for verdade, nós estamos a falar de uma escalada na guerra para nível mundial. Repare que o cenário é propício para a manifestação do anticristo, porque afinal de contas o anticristo vai trazer a paz, a falsa paz. 1ª de Tessalonicenses 5, versículo 3 diz assim, Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobreviverá a repentina destruição, como veem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Este é o momento propício para o anticristo aparecer no mundo. Este é o momento propício para o anticristo trazer a paz. Este é o momento propício para o anticristo trazer reconciliação. Mas nós sabemos que esta paz não é duradoura. Esta paz não vai durar por muito tempo, porque é construída sobre o engano. E nós sabemos que Jesus vai voltar e vai acabar com todas as artimanhas do inimigo. Eu quero que você leia comigo Apocalipse 1, versículo 7. E diz assim, Eis que vim com as nuvens e todo o olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Veja que a volta de Cristo será um evento universalmente visível e audível. Todo o olho o verá. É importante e é necessário que nós estejamos alertas. É importante e é necessário que nós estejamos preparados, porque o momento vai chegar. A volta de Cristo tem uma certeza. Não é uma promessa de alguém que não vai cumprir. Se Jesus falou que vai voltar, ele vai voltar. Quero que você leia comigo João capítulo 3. João capítulo 14. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. Se Jesus falou que ele vai voltar, é porque ele vai voltar. Ah, Jesus está demorando demais. Bom, pelo que eu sei, você pegou essa ideia de outras pessoas, porque se você parar para pensar na verdade, Jesus está demorando o tempo que você vive. Porque esse é o tempo que você pode comprovar aquilo que é real e aquilo que não é real. Tudo que você ouve antes disso, são apenas contos, com exceção à palavra de Deus. Que também pode ser um conto. Nós acreditamos em Deus pela fé, certo? Pela fé, nós acreditamos que Deus criou o mundo e fez todas as coisas. Agora é muito importante que você entenda que Jesus vai levar apenas o tempo, o seu tempo de vida, o tempo que você vai viver para voltar. É esse tempo que Jesus vai demorar para você. Porque é esse tempo que você vai comprovar. Bom, se Jesus prometeu que ele vai voltar, é porque ele vai voltar. Números 23, versículo 19 diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará. Ou tendo ele falado, não cumprirá. Então, se Jesus falou, é porque ele vai voltar. É hora de você se conectar com Deus. É hora de você dedicar todos os seus dias a Deus. É hora de você consagrar a sua família a Deus. É hora de você consagrar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos a Deus. É hora de você orar por aqueles que te perseguem. É hora de você orar por aqueles que você ama. É hora de você ir atrás daquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus para fazer com que eles conheçam essa mensagem de amor, esperança, de paz. Essa mensagem de transformação. Bom, se você for novo aqui no canal e você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este, é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu for postar por aqui. Também te convido a compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Eu sei que você está inserido em vários grupos do WhatsApp. Então, pegue neste vídeo, pegue no link deste vídeo e compartilhe nos grupos do WhatsApp. E o mais importante, eu quero saber a tua opinião sobre o assunto. Então, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e responder o teu comentário. Bom, muito obrigado por você ter me assistido. Te vejo no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.